Na outra vida eu era Cabo de Fantaria Silva Filho Praça mais distinta Motociclista de combate escolta Motorista VTP Movimentador de produtos perigosos Motorista de resgate e emergência Um dos recordistas mundial de filtração A4 Integrante da primeira companhia de fuzileiros de selva Força de ação rápida do Comando Militar do Norte Brigadista de combate semiflorestal Missão de paz no exterior 26 anos de selva, 8 anos de exército Auxiliar, monitor e instrutor Tchau, vamos! Nessa vida eu sou Soldado Silva Filho Da Polícia Militar do Estado do Maranhão Cosariano 110 Do 5º curso de Operações de Sobrevivência em Área Rural A melhor, seu rei!